Oi gente, boa noite! Como é que vocês estão? Tá friozinho aqui em São Paulo, hein? Tudo bem com vocês? Preparadas para tudo sobre abdominoplastia? Esse é o tema de hoje, tudo sobre abdominoplastia. Deixa eu ver, entrou um negócio de selo aqui que eu não entendi. Tudo bem? Carla, tudo bom? Vitor, oi Vitor, tá aqui Marlene. Que bom que vocês estão aqui, Daniela, Dani, que bom que vocês estão aqui. Eu não entendi um negócio de selo que apareceu aqui, mas depois eu vejo, tá bom? E aí, como é que vocês estão? Alguma dúvida sobre abdominoplastia? Eu quero hoje esclarecer todas as dúvidas que foram impossíveis, né? Para vocês sobre a cirurgia plástica de abdome ou dermolipectomia abdominal, tá? É a retirada de todo o excesso de tecido da região abdominal, abaixo da cicatriz umbilical, do umbigo, né? E eu gostaria que se alguém tivesse alguma dúvida, já entrasse aqui. Tudo bom, Paula, Gabs, Josi, Edicleia, Flávia? Vamos lá! Quem quer entrar para fazer a primeira pergunta? Quem que vai começar? Eu gostaria de saber qual que é a sua dúvida sobre abdominoplastia. Se você tiver alguma amiga que queira fazer, tem interesse em fazer essa cirurgia, pode chamar aqui. Aqui, manda nesse aviãozinho aqui, chama, porque a gente vai falar tudo. Vamos destrinchar a abdominoplastia. E temos a primeira pergunta aqui da Marlene. A marcação se faz em pé ou deitada? Marlene, cada médico tem a sua rotina, né? A sua conduta. Isso, a cirurgia plástica, a gente tem a técnica, temos várias técnicas para cada cirurgia. E cada um se adapta no que fica melhor, o resultado que ele acha melhor, que ele considera melhor. Então, algumas pessoas fazem deitado, mas eu, particularmente, eu faço com a paciente em pé. Porque nessa hora eu sinto o quanto que vai cair. E eu sinto, principalmente, algo que é muito comum, que é a assimetria de um lado para o outro. Porque nem todas as pacientes são simétricas, né? Ao contrário, simetria é mais difícil acontecer. Geralmente, as pessoas têm uma alteração de um lado para o outro. Ou a cicatriz umbilical não é totalmente no meio. Ou a cintura é um pouco mais marcada de um lado que do outro. A perna é um pouquinho mais alta de um lado que do outro. Então, e também, a paciente que faz abdominoplastia, geralmente, é uma paciente que já teve bebê. Ou já engordou, emagreceu. Ou uma ex-obesa, né? Então, a pele cai. E, às vezes, a pele ficou mais puxadinha de um lado que do outro. E ela cai um pouquinho mais de um lado que do outro. Então, para mim, a melhor decisão é você fazer a marcação com a paciente em pé. Porque eu já vejo toda a cicatriz, aonde vai ficar embaixo. Às vezes, eu tenho que subir mais um pouquinho de um lado que do outro para simetrizar. E, na parte de cima, também tirar um pouquinho mais de tecido de um lado que do outro. Então, na hora da marcação, eu consigo, pela gravidade, né? Senti todo o tecido, eu puxo um pouquinho na hora da marcação para ver o quanto cai de um lado e do outro. Então, a marcação que eu faço é dar a paciente em pé. Nossa, eu sei que tem várias perguntas aqui. Eu vou tentar voltar um pouquinho para ver se eu pego alguma lá no começo. Aí, a Luciana, precisa emagrecer para fazer a cirurgia? Essa pergunta é bem legal, Luciana. Vamos fazer um desenho aqui de como que é a cirurgia de abdominoplastia para vocês entenderem por que que a gente recomenda para emagrecer, tá? É assim. Eu vou fazer aqui a mama, né? Da paciente. Aqui, a cinturinha. Dá para ver? Tá. E aqui, onde fica o bico. E aqui, a virilha. Tá? Tá bom? O desenho fica meio relaxadinho que eu faço ao contrário. Bom, aqui, essa aqui é a paciente nossa. E aqui, eu vou colocar a cicatriz. Onde vai ficar a cicatriz da abdominoplastia? É seguindo, mais ou menos, a altura da cicatriz da cesárea. Por quê? A intenção é que você possa colocar um biquíni depois. Então, a cicatriz mais baixinha, né? Seguindo a marca do biquíni. E aí, é retirada toda essa parte aqui. Até a região umbilical, tá? Toda essa parte. Por isso que eu falei. Às vezes, a menina tem a cinturinha um pouco mais marcada de um lado que do outro. Menos pele aqui. E aqui tem mais pele sobrando, caindo. Então, eu tenho que puxar um pouquinho mais, entendeu? Por isso que a marcação eu faço na vertical. E aí... Em pé. E aí, por que que eu peço pra pessoa emagrecer? Pra paciente emagrecer? Porque essa parte aqui de cima vai continuar. Então, essa gordurinha que tem na parte acima do umbigo vai continuar. Na técnica que eu faço, tá? Porque eu descolo bastante. Eu puxo o máximo possível na cintura. Então, por eu descolar bastante, eu não posso fazer uma lipo aqui. Que aí sofreria. O tecido é todo descolado. Essa parte toda aqui é descolada. Vou fazer em... Em... Em achurado aqui. Toda a parte que é descolada por dentro. Tá vendo? Toda essa parte é descolada por dentro. Então, esse retalho é solto. E a gente joga lá embaixo. Por isso que eu não posso fazer uma lipo. Porque aí tem risco de necrose do tecido. Então, na minha técnica que eu adoto, eu não faço essa lipo. Porque eu gosto de puxar bastante aqui do lado. Pra ficar bem acenturadinha, tá? Então, é... Eu não tiro essa gordura aqui na lipo. Mesmo se eu fizer a lipo, eu faço a lipo só em volta. E atrás, é claro, né? Mas aqui não. Essa é uma área nobre pra mim. Eu não faço lipo nessa área. Então, essa área aqui, ela vai ser esticada. É claro que quando você tem uma gordurinha assim, na hora que estica, ela diminui. Mas, essa gordurinha continua. Essa gordurinha aqui em cima. Assim como as estrias que tem aqui. Toda a marca, as cicatrizes de pele que tem aqui acima, eu não consigo tirar. Foi uma paciente no meu consultório essa semana que tinha uma cicatriz grande aqui. Infelizmente, eu falei. Essa cicatriz eu não consigo tirar nessa região. Na cirurgia de abdominoplastia. Tá? Entenderam? Se entenderam fazer assim, alguma outra pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Porque tá passando rápido. Tem bastante gente, hein? Que bom. Obrigada aqui por vocês estarem aqui comigo. Eu quero saber se alguém quer entrar pra fazer pergunta pessoalmente. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Boa noite, doutora. Uma semana de cirurgia de mamoplastia ficou lindo. Meu seios. Que bom, que bom. Mas tem alguma perguntinha aqui, doutora. Quais os tipos de anestesia, além da geral, podem ser dadas para a mamoplastia redutoral? Jéssica, tanto pra mama quanto pra abdômen. A gente... Isso é uma decisão do anestesista, né? Nós temos uma equipe excelente lá no hospital que eu trabalho. E eu deixo essa decisão pra eles. Mas o mais comum é a anestesia peridural. Tá? Ela é mais comum, mais segura, rápida. Porque a cirurgia é relativamente rápida. Então fica bem tranquilo. Tá? Então, mas pode ser feita também com raque. Alguns casos se faz com raque. Ou com geral. Isso é muito uma decisão do anestesista com a paciente. Eu deixo eles livres, porque essa parte não é pra mim, né? Não compete a mim. Eu quero a paciente anestesiada. Aí qual que é a técnica que ele vai usar depende das suas condições, tá? Sua conversa com o anestesista. Doutora, fiz abdominoplastia há 10 anos e engravidei de novo. Minha bebê tem 2 anos. Queria refazer. Fiquei com culotes pontudos. É possível refazer? É. E posso fazer no corte da cesárea? Olha, Érica, respondendo sua pergunta. A abdominoplastia a gente faz no corte da cesárea, sim, tá? Então, geralmente a cesárea some. A gente faz bem baixinho pra cesárea sumir, tá? O corte da cesárea. Dá pra fazer, eu já fiz alguns casos de cirurgia secundária, sim. Você engordou, faz 10 anos que fez a cirurgia. Então, pode ter sido o suficiente pra gente fazer uma segunda abdominoplastia. Passa no consultório pra gente ver, tá? Já fiz alguns casos, tá? Já fiz alguns casos e pode acontecer, sim, de necessidade de fazer a segunda cirurgia. Vamos ver alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Doutor, eu estou me programando pra fazer a abdominoplastia? Edicléia que tá falando. E Masto, ano que vem, vou colocar um dia. Eu gostaria de saber se tem alguma contra... Não, não, Edicléia. O dia é colocado dentro do útero. Então, a gente... Não. Porque a cirurgia de abdominoplastia... Eu vou fazer o desenho aqui do lado, pra vocês verem. Que é legal vocês saberem disso, né? Vou fazer de perfil, tá? De perfil. Aqui é a mama, pra vocês entenderem, né? Aqui é o ombro. O braço, tá? Dá pra ver? E aqui... Vamos fazer sem braço, tá? Fazer aqui a pessoa sem o braço. Levantou o braço. E aqui é o abdômen. Aqui é a parte da cicatriz umbilical. Desce aqui, tá? E aqui começa a perna. Dá pra entender, né? Dá pra ver, tá? Então, aqui é o abdômen. No abdômen nós temos a pele. Nós temos a gordurinha. Um tecido de gordura. Tá? E aqui nós temos a camada de músculo. E nessa camada tem fáscia. Antes, fáscia dentro. Sabe? São... Fáscias é um tecido fibroso que segura as estruturas. E aí, só depois de tudo isso, é que tem a parte das vísceras, né? Tem os intestinos, tem o fígado, rins, toda essa parte aqui. Rins aqui atrás, só. Então, aqui são as vísceras. Então, o teu útero tá aqui, né? O teu útero tá aqui embaixo. Então, o Dio tá aqui no útero. Não interfere em nada com a cirurgia. Na abdominoplastia eu mexo só nessa parte aqui, tá bom? Só do tecido subcutâneo, né? Que é a gordura e a pele. A gente só disseca acima do músculo. Então, do músculo pra trás não mexe em nada. Então, não tem nenhuma contraindicação de você ter Dio na cirurgia de abdominoplastia. Ou qualquer cirurgia interna, né? Tem gente que fez vesícula e não tem nenhuma contraindicação. O problema da vesícula é a cicatriz. Que se ela estiver na parte acima, aqui da região umbilical, muitas vezes a gente não consegue tirar. Só se for bem baixinha aqui, tá? E toda a cicatriz que a gente tem nessa altura não sai. Esse é o único problema das cirurgias prévias à abdominoplastia, tá? Débora, queria entender melhor sobre a mastopexia sem prótese. A gente tá falando de abdome hoje, Débora. Deixa eu ver. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Então, eu não consigo deixar de responder. Tá. Mastopexia sem prótese é quando a gente... Mastopexia é quando levanta a mama, tá? Mama tá caidinha, levanta. E quando não precisa aumentar, então não precisa de colocar prótese. Então, dá pra fazer sem prótese. E a gente faz um retalho bem forte, bem firme, prende bem no músculo. Então, muitas vezes fica parecendo que tá com prótese, né? Mesmo não estando com prótese. Entendeu? Dá pra montar a mama formando... Porque a intenção da mastopexia é levantar, juntar tudo e deixar firme. E é o mesmo resultado da prótese, tá bom? Bom, a Fernanda tá perguntando quanto tempo de recuperação da abdominoplastia. Uma pergunta bem interessante. É uma cirurgia que você vê relativamente grandinha, né? Mas é uma cirurgia que muitas dizem que não dói. Não dói. Não dói muito essa cirurgia. O único inconveniente é que como eu procuro retirar o máximo possível, e a cicatriz que eu procuro fazer a mais baixa possível, pra ficar legal o resultado, muitas vezes tira muito o tecido e tem que puxar muita coisa. Por isso que o descolamento é grande, né? Então tem que puxar muito. E aqui eu puxo pra dentro, pra ficar bem cinturadinho. Quero fazer uma marca mais funda aqui no meio, pra ficar parecendo o que tá malhada, né? Mais bonito, o resultado fica mais bonito. Parece que você fez exercício, né? Então, como tem todos esses pontos, foi puxado muito, eu peço pra não levantar o corpo logo após a cirurgia, entendeu? Eu quero que você fique curvada, porque fica tudo aqui, fica fixo no umbigo, sabe? E se você esticar o corpo, você pode romper os pontinhos fininhos que ficam em volta da cicatriz umbilical, e pode alargar, né? Alargar essa cicatriz e o umbigo pode ser alterado de forma a ficar maior ou às vezes menor, porque romper um ponto, o corpo forma cicatriz, às vezes a cicatriz é um pouco mais forte e ele diminui. Então, eu peço o mais importante na recuperação, conforme a Fernanda perguntou da recuperação, o mais importante é você... Ah, tem uma pessoa querendo entrar. Vou tentar colocar aqui. O mais importante é manter essa posição curvada, tá? E varia entre 15 e 20 dias. Ela recusa, ela pediu sem querer. Alguém quer entrar pra falar comigo? Tá? E outra coisa da recuperação. Eu só peço pra evitar carregar pesos, né? E dirigir por um mês, nas cirurgias plásticas, geralmente, pra você ter uma recuperação mais eficaz. Mas pode trabalhar sentada, por exemplo. Sentada, você tá curvada, você não tá forçando teu ombigo, nada. Tá tendo uma posição bem ideal, bem adequada. Então, tem paciente que faz a abdominoplastia, depois de 5, 6 dias, uma semana, tá trabalhando no computador, sentada, home office, tá tranquilo. Muitas pacientes estão aproveitando esse tempo, né? De pandemia, de estar em casa, em home office, pra fazer a cirurgia, porque ela tá se cuidando antes da cirurgia. Chega lá, tá no hospital que não tem covid. A gente faz exames em todos. Inclusive, nos acompanha, fazendo feito o exame, pra não ter risco de pegar nenhum... Não pegar covid lá no hospital. E depois volta pra casa, fica também tranquila. E recupera, e pode trabalhar sentada, sabe? Tem gente com 5 dias, tá tranquila, trabalhando. E a recuperação é bem tranquila, tá? Da abdominoplastia, bem tranquila. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, que eu não posso esquecer, é que na minha técnica eu deixo um dreno. Pra mim, o dreno é segurança. É muita segurança. Minha, né? Então, eu peço pros pacientes, não liga pro dreno. Não liga se ele tá vazando, se não tá vazando, se tá entupido, se tá sentindo sangue em volta. Não liga nada disso, que é tudo controlado, tá? Depois de 5 dias, a gente vai ver o que tá acontecendo. Se tem que desentupir, se precisa... Se já pode tirar. Geralmente, na maioria dos pacientes, com 5 dias, a gente já tira esse dreno, tá? Mas se precisar de deixar mais uma semana, a gente deixa. É a segurança mesmo, tá? Então, fiquem tranquilas quanto o pós-operatório, que é bem tranquilo. A única coisa, que é o mais chatinho, é o dreno por 5 dias. E tem que ficar nessa posição curvada. Isso é muito, muito, muito importante. Essa posição curvada. Vocês entenderam o motivo de ficar na posição curvada? Se vocês entenderam, fala assim um oizinho, dá um joinha aqui que eu vou entender. Se alguém não entendeu, pergunta aqui que eu respondo de novo. Eu quero esclarecer mesmo todas as dúvidas, tá? A Verônica tá perguntando se tem como a paciente não voltar da anestesia. Não, Verônica. Isso aí é algo que é muito, nossa, é só fatalidade mesmo. É como você, é o risco... Alguém tá querendo entrar, Jaque. O risco de você ser assaltada. Você faz de tudo pra não acontecer, né? E a gente faz de tudo pra cirurgia ser o mais segura possível. Oi, Jaque, tudo bom? Oi, tudo bem? Obrigada pela participação. Tá linda, de cabelo de lados. Tô com 21 dias de operada. Tô muito feliz. Tá feliz? Tá feliz? Muito, muito. Eu fiz amasto e abdômen. Tô muito feliz. Então, Jaque, aproveita e fala pras meninas como foi a sua recuperação depois da cirurgia. Foi muito bem. Na abdômen, eu não senti dor nenhuma, nenhuma. O dreno foi tranquilo. Eu tirei com uma semana. O que ficou mais dolorido foi o peito, que eu senti umas fisgadas, um pouco de dor. Mas coisa de cinco dias. Depois cessou as dores. Era um incômodo, outro de vez em quando. Já desenchei muito. Que bom. Nossa, eu tive uma recuperação muito boa. Meu umbigo só que saiu um pouquinho de secreção, mas agora ele tá bem sequinho já, usando a rifocina, né? Nossa, tá muito bem. É bom você falar da secreção, porque tem gente que fica assustada. O corpo, é como eu falei, né? O tecido todo foi descolado, todo aqui em cima. Então, e é puxado e colocado no lugar. Às vezes, pode um pontinho ou outro. Às vezes a cinta não tá tão apertada. E ele fica um pouco afastado. Essa pele aqui, ó. Fica um pouquinho afastada do músculo. E aí, o corpo... Como é que o corpo cura? Como é que o corpo cicatriza? Com essa secreção, com o seroma. O seroma nada mais é que o cicatrizante do corpo. Então, quando afasta... A gente assusta um pouquinho, né? Depois a Regina super me acalmou, falou que tava tudo bem e realmente tá secando já. Tô até fazendo casquinha já, tá sequinho. Que bom. É bom falar isso pros pacientes, né? As meninas que estão ouvindo. Então, o seroma faz parte, né? Então, a gente sai um pouquinho disso de líquido. É normal, é tranquilo. Mas sempre tem que avisar. A gente tem que ver qual que é a característica do líquido, né? O seroma líquido. Sim. Que é uma cicatrização do corpo. Então, é muito benéfico. É muito importante. E eu tô com 21 dias. Assim, os primeiros 15 dias eu fiquei bem em repouso mesmo. Só fazendo uma caminhada de leve. Agora que eu não tô sentindo dor, não tô sentindo nada. Eu tenho que me controlar. Senão, eu quero fazer tudo já. Ah, é. Tem que controlar. Porque realmente, a abdominoplastia não dói muito, né? Foi legal. Não, eu não senti nada no abdômen. Não senti nada. Eu não sei se é porque o peito tava incomodando. Que eu só senti a dor do peito. O teu peito foi mastopexia, né? Sim, foi mastopexia com prótese. E assim, eu fiquei bem encurvadinha. Essa semana que a Rê me liberou pra ir subindo aos pouquinhos. E ainda não tô retinha. Mas tô quase já. Eita, porque foi bem puxado. Foi bem picado. É, você falou que ia puxar bastante. É. Eu tô super ansiosa pra ver o resultado final. Por isso que eu peço pra vocês sempre terem bem cuidado. Apesar de não sentir dor, não esticar o corpo. Por quê? Isso. Porque é puxado o máximo. Eu faço a minha parte. Quero que vocês façam as suas, né? Pra poder... A Rê falou que eu tô de parabéns. Porque minha cicatriz tá uma linha. Tá muito fininha. Ai, que bom. Que bom. Fico muito feliz de ouvir isso. Você que é perfeita. Você faz o trabalho perfeito. Obrigada. Mas olha, legal, legal ter paciente assim. Que segue direitinho a risca. Porque o pós-operatório é muito importante. É muito importante. É um investimento. A gente tem que cuidar depois, né? Não adianta você falar e não tá, ficar reclamando e tal. E fazendo coisa errada. Você tem que pensar que é pra você o resultado. Exatamente. É pra você. Você que vai contribuir pro resultado final, né? Perfeito. Você, palavras, sabe as suas. Você que vai contribuir pro resultado final. Eu só queria tirar uma dúvida, doutora. Pra aproveitar. Eu sou cabeleleira. Eu posso voltar a trabalhar por causa da masto com quantos dias? Olha, pra fazer escova, você vai começar aos poucos a partir de 30 dias. Tá. Foi isso que eu imaginei. Começando aos poucos. Começando aos poucos. Quem que vai limitar o que você vai poder fazer ou não? A sua dor. O corpo é sábio. Então, o corpo vai limitar. Se você começar a sentir muita dor, para. Tá exagerando. Mas começa a partir dos 30 dias. Agora, você pode cortar cabelo, mas fazer escova não, tá? Tá bom. Eu vou voltar mesmo só depois dos 30 dias. Mesmo aqui em casa. Às vezes, eu vou lavar uma loucinha, eu sinto uma fisgadinha, eu paro. Vou descansar um pouquinho. Isso. Respeita seu corpo. Respeito, o corpo é muito sábio. Muito obrigada. Fiquei feliz de participar. E parabéns pelo seu trabalho. É impecável. Tá de parabéns. Obrigada. Fico muito feliz. Você tá muito contente com o seu novo corpo. Nossa, muito. E olha que nem é o resultado final ainda, né? Vai mudar muito, né? É uma nova vida, né? É, muito. Obrigada. Obrigada, parabéns. Obrigada a você por ter participado. Boa recuperação aí. Beijo. Deixa eu ver como é que sai aqui agora. Você tem que desligar, eu acho. Tchau. Obrigada. Tchau. Olha só que bacana, gente. Viram? Quem tinha perguntado, acho que a Fernanda perguntou, né? Sobre o pós-operatório. E a Jaque já entrou aqui falando como foi o pós-operatório dela. Ela tá com 21 dias e disse o que, geralmente, a maioria dos pacientes dizem mesmo. Que não dói. A cirurgia de abdominoplastia não dói, tá? Mas tem que fazer direitinho. Seguir mesmo. Será que é muito importante você se cuidar? O teu pós-operatório. Eu não tô na tua casa. Eu não tô lá pra ver o que você tá fazendo, entendeu? Então, não adianta. É melhor você evitar que aconteçam problemas, né? Vamos ver. Tem alguém querendo entrar aqui? Laris Modas. Laris Modas. Vamos ver se ela pediu. Não, ela recusou. Foi sem querer que ela pediu. Alguém quer falar? Quer participar aqui comigo? Vamos ver. Alguma pergunta? Aqui, a Paola. Quem tem gordura visceral e faz abdominoplastia, fica com estômago alto? Olha, que boa pergunta, Paola. Foi essa... Foi o que eu falei aqui, né? Eu tentei explicar. Você tem aqui a figura de lado, né? E aqui a parte das vísceras. Essa aqui é a parte das vísceras. Se você tem muita gordura aqui nas vísceras, que é uma parte interna, que só resolve isso com o emagrecimento. Lipoaspiração não resolve. Abdominoplastia não resolve. Resolve emagrecimento. Essa gordura continua. Então, pode ficar um pouco pra fora. Projetado o abdômen, sim. Tá? Tem meninas que fazem. Tem bastante gordura visceral. Eu explico bem antes. Essa gordura eu não consigo tirar com a cirurgia. Então, pode ficar. O que você chama de estômago alto é a projeção, né? Não é estômago que é alto. É a projeção. Porque tem muita gordura interna. Fica muito tenso. Então, pode projetar, sim. Então, é melhor emagrecer se tem bastante. Mas passe em consulta que eu vejo. Se é visceral ou não. A gente conversa sobre isso, tá bom? Deixa eu ver aqui alguma pergunta. Faço junto com a laqueadura? Não, evito fazer junto com a laqueadura pelo risco de infecção, tá? A Silvia tá perguntando que ela gostaria de saber onde eu estou operando. No momento, Silvia, eu tô operando no Hospital San Genaro, porque é um hospital. Tem UTI, tem toda a segurança. É lá na MOCA. E ele não tem COVID. Então, assim, eu tô, faz, desde o começo da pandemia, né? Que eu estou operando lá exclusivamente por quê? Pra evitar risco de infecção. Porque os outros hospitais têm atendimento de porta, têm COVID. Por mais que tenham os cuidados, eu evito, né? Então, lá eu tenho certeza que lá não tem risco. Porque lá não tem atendimento de porta de COVID. Então, eu opero lá. No Hospital San Genaro, tá? No momento, eu tô operando lá. Ah, a Paula tá com costa marcada. Legal. A gente vai falar pessoalmente. Érica perguntou se eu indico placa após a abdômenoplastia. A placa é pra segurar, né? Pra segurar junto com a cinta. Sim. É colocada a placa, sim. Pra ajudar na recuperação. Pra ajudar, como eu falei. É todo descolado esse tecido aqui. Ele tem que grudar. Pra evitar a formação do seroma. Tá? A Roberta perguntou se o exame do COVID é feito no mesmo dia. Sim. Inclusive, eles estão fazendo exame do acompanhante também. O hospital é totalmente livre de corona. Entendeu, gente? Isso que é importante. Os médicos são examinados sempre. A equipe toda que trabalha no hospital. Os pacientes e agora os acompanhantes também, tá? Na abdômenoplastia é tirada toda a pochete. Ah, a pochete. Pochete. Josi que tá perguntando. Pochete é essa parte aqui, né? Josi. Essa parte é retirada, sim, tá? Aqui do lado a gente puxa o máximo possível. Mas se você tem muita gordurinha aqui do lado, às vezes tem que fazer uma limpo junto. Tá? Boa noite, doutora. Estou com 30 dias de abdômenoplastia. Quero saber com quantos dias eu poderei dormir de forma normal. Pois ainda estou dormindo sempre. Não, já pode. 30 dias já pode, Sheila. Já pode dormir deitadinha de lado, sim, tá? Já dá pra esticar. 30 dias já tá praticamente vida normal. Só não quero que você faça exercício abdominal ainda, tá? Tem que esperar pelo menos 3 meses pra poder. Aí com 3 meses, vida normal de tudo. Quanto tempo após ganhar neném posso fazer abdômenoplastia? Uma pergunta bem legal. A gente recomenda geralmente em torno de 6 meses, que é o tempo de recuperação do corpo, que as estruturas voltam ao normal com bastante segurança, tá? Saudades, doutora, anestesia pra você. Cristiana, que legal. Que legal. Vamos conversar. Que bacana que você tá por aqui. Olha só, que chique, né? Ah, Cristiana, aproveita e responde as perguntas que estão fazendo anestesia aí. Vamos conversar com as pacientes. Legal. Léo, obrigada pela participação aqui na live. Vamos ver. Léo, beijão, minha amiga, Carla Moraes tá muito feliz. Que bom que ela tá feliz. Eu fico muito feliz, muito mesmo com esse retorno, sabe? Das pacientes. Porque realmente a gente vê meninas lindas, novas e com abdômen em excesso, que não tá legal. Não tá legal. Não tá condizente com a idade delas. Não tá condizente com o que elas são, né? Então, a gente, fazendo essa cirurgia, ela é muito, muito gratificante. Porque o resultado fica bem bacana, na maioria das vezes, né? É tudo dentro do possível. Mas elas, as pacientes se sentem bem felizes. E esse retorno, pra mim, é muito importante, sabe? Às vezes as meninas mandam fotos pra mim de biquíni, na praia, passeando, felizes. De top, né? Cropped, tudo. É bem legal isso. Crescência. E vã crescência, é isso? Vã. Depois da recuperação de abdominoplastia, sobrou pele acima do umbigo. Tem dia de alguma coisa que dá pra fazer. Bom, ah, que pergunta legal. Olha, gente. É vã, né? Vã crescência. Olha, vã. É o que eu falei. Tá vendo? Você, olhando aqui nessa figura, você vê que é retirado metade do seu abdômen, praticamente. Não dá pra tirar mais que isso. Às vezes o paciente fala assim, ai, doutora, não pode tirar até aqui? Não pode tirar até aqui? Tirar toda essa pelezinha que tá flácida, que tem aqui em cima? Não dá, porque como é que eu vou fechar o abdômen só com esse pedacinho, gente? Esse pedacinho tem que fechar até lá embaixo. Daqui já é difícil. Quem tem o umbigo muito alto, quem tem a pele que não é muito elástica aqui em cima, às vezes não dá nem pra chegar lá, a gente chega aqui, ó. Aí faz aquela cicatriz em Tzinho, faz um Tzinho aqui, entendeu? Dá pra entender? Às vezes a pele não consegue chegar nem até lá embaixo, por mais que a gente dobre. Chegar aqui tem que fazer um Tzinho. Eu prefiro fazer esse Tzinho, eu falo pra paciente, do que fazer uma cicatriz alta. Porque uma cicatriz alta, você, às vezes, o biquíni atrapalha, tem que usar um biquíni muito grande. Então, pra você usar um biquíni legalzinho, fica um Tzinho, fica um risquinho aqui no meio, que vai precisar uma estriazinha no futuro, então fica bem tranquilo, né? Agora, você pode ter certeza, Vã, pode ter certeza que é retirado o máximo possível. Então, se você fala que sobrou pele, não é que sobrou pele, não é isso. É que a tua pele, aqui em cima, é uma pele que não tem muita elasticidade, é uma pele que foi esticada muito, então perdeu aquela elasticidade, aquela capacidade de retração. Então, quando você senta curvada, né? Porque geralmente quem fala que sobrou pele é quem chega curvada assim. Ah, é que sobrou pele. É porque a pele não tem essa elasticidade, não tá retraindo. Então, é o tipo da pele da pessoa. Isso não dá pra resolver. É claro que tem meninas que, depois da cirurgia, a gente retira o máximo possível, emagreceram um pouquinho, a pele estender um pouquinho, aí dá pra fazer um retoquezinho. Dá pra gente puxar, às vezes até no consultório, tirar esse excesso de pele. Então, Vã, passem consulta comigo, retorna comigo, que eu vou avaliar se dá pra gente puxar mais um pouquinho. Claro que a gente puxa, tá? Eu quero o resultado melhor pra vocês. Agora, o tipo de pele, eu não consigo mudar. Isso que eu falo muito pra paciente, principalmente pra paciente bariátrica. Vou fazer a cirurgia, eu vou puxar o máximo. Mesmo que faça aquela cicatriz vertical, porque muitas vezes a menina tem bastante, muita pele, e o médico faz uma cicatriz aqui, vertical, pra tirar esse excesso nesse sentido. Mesmo assim, o tipo da pele não muda. A elasticidade da pele, isso eu quero que vocês entendam. A pele que ela tem aqui é a mesma do braço, da coxa, do braço. Então, esse tipo de pele não dá pra mudar, sabe? Aquela pele que você puxa e ela não volta, que não tem muita elasticidade, não dá pra mudar. Mas, dá pra tirar todo o excesso, sim, tá? Então, Vã, passa comigo no retorno, que eu vejo qual que é o teu caso. Eu vou fazer o máximo pra você ficar muito feliz, pra ser o melhor resultado. E se eu falar pra você que não dá, é porque não dá. Entendeu? Eu quero que você entenda isso. Então, meninas, é isso que vocês têm que entender. Tipo de pele não dá pra mudar. É aquela pele que tem no braço, tem no pescoço, é aquele tipo. É aquela pele que foi esticada, foi muito esticada, não dá pra mudar. Mas, retirar o excesso dá, sim, tá? Às vezes precisa de um retoquezinho e a gente tira. Doutora, toda a abdômen pra ser necessário usar placa? Com a placa o resultado fica melhor? Ingrid, o importante é que a pele com subcutânea, essa parte de cima aqui, que foi descolada, ela adira a parte profunda, ao tecido profundo. Ou seja, ela tem aqui, não pode haver um espaço aqui entre a gordura e o músculo. Se houver algum espaço aqui, o corpo vai responder formando um líquido pra fechar. Toda vez que tem um buraquinho no corpo, o corpo forma um líquido pra fechar, ele quer cicatrizar, que é o chamado de seroma. Então, às vezes a pessoa não deixa aderido, né? Não deixa uma placa, não deixa bem preso, assim. A gente usa até uns pontos pra ajudar nessa aderência. E formou como se fossem uns lagos de seroma, e formou como se fossem um cissos no futuro. Então, é importante esse pós-operatório ficar bem aderido à parte que foi descolada da parte profunda, tá? Então, por isso que é importante usar a cinta com a placa no começo, tá? Doutora, o que foi mais? Abdomio ou lipo? O que foi? O que sai mais? O que dói mais? A lipo? A lipo dói mais. A lipo, o Léo, o Léo também me perguntou, né? A lipo dói bem mais, porque a lipo, às vezes a paciente refere como se fosse uma dor de queimadura, tá? A abdominoplastia geralmente não dói, não, viu? Não dói muito, não. É muito raro alguém falar de dor em abdominoplastia, mas em lipo. Mas o que eu faço? Eu peço ao paciente que faz a lipo ficar com a cinta, sem retirar, por um tempo. Porque o que dói é quando retira a cinta, vai tomar banho, assim. Quem tira a cinta com um dia, tudo, é muito difícil ela sentir mais dor, tá? Tem que ter toda uma estrutura pra isso. Então, meus pacientes, elas vão voltar depois de cinco dias, eu peço pra não retirarem até voltar, tá bom? Simone tá perguntando qual que é a pomada que passa na cicatriz e no umbigo pra clarear. Olha, existem algumas pomadinhas de farmácia, aquela clariderme, né? Que tem corticóide e um agente branqueador. A gente faz também, eu tenho uma formulinha que eu fiz aí, que eu deixo pras pacientes, só ligar lá no consultório, uma formulinha pra clareamento de cicatriz, tá? Então, fala lá com as meninas, com as secretárias aqui, que elas te passam, tá bom, Kátia? Kátia, não. Kátia, eu vou aí depois. Simone. Tá bom, Simone? Quanto tempo leva pra chegar no resultado definitivo da cirurgia, Kátia? O resultado é na hora, olha só. Olha só o tanto que é retirado. Na hora a gente vê. Só que você tá inchada e curvada, né? Mas na hora você vê o resultado. Com cinco dias, a paciente já tira a foto lá no consultório, já fica maravilhada do resultado, porque é retirado metade do abdômen. Então, com cinco dias lá, na hora que tira o primeiro curativo, já dá pra saber, tá bom? É, então, a Thalita pergunta a mesma coisa, que após ganhar o bebê, quantos meses vai fazer a lipo? No mínimo seis meses, tá bom, Thalita? Que as estruturas voltam ao normal. Pra lipo, eu prefiro até um pouquinho mais do que pra abdômen, que a lipo, eu quero que aquele... A não ser que você faça bastante treino mesmo, pra musculatura ficar mais fortalecida. Depende da paciente. Se ela treina bem e tem a musculatura forte, com seis meses a gente consegue fazer a lipo, tá? Abdominoplastia reversa. Esse termo reversa, muitas vezes as pessoas usam pra a parte acima do umbigo. Ao invés de tirar aqui embaixo, tiram... A pessoa só tem um pouquinho de pele nessa parte superior e aproveita e tira junto com a cirurgia de mamoplastia. Faz uma cicatriz aqui. Não gosto muito dessa técnica, por quê? Porque pode acontecer dessa cicatriz descer. Não fica legal. Então, no biquíni aparece. Sabe que é muita tensão. Você puxar todo esse tecido e prender aqui. A gente tem umas técnicas pra prender mais profundo, né? Ficar no periósteo e tudo. Mas, mesmo assim, tem esse risco. Alguns casos. Eu já fiz poucos casos de abdominoplastia reversa, tá? Yasmin. Doutora, eu vou fazer minha cirurgia nos exames de descobrir hérnia. Como é feito o procedimento retirado na cirurgia? Na cirurgia. Ah, que legal você perguntar, Yasmin. Na cirurgia de abdominoplastia, geralmente, tá associado... Eu vou fazer o desenho aqui e mostrar pra vocês. Esses aqui são os músculos reto-abdominais, tá? Então, geralmente, é uma diástase. É uma separação aqui. Tá? Entre os músculos. O que pode acontecer? Essa separação ser tão grande e deixar esse tecido aqui uma faceazinha. Ela fica tão fragilizada. Pode acontecer uma hérnia aqui em cima. Pode acontecer uma hérnia aqui, na região do umbigo, que é a mais comum. Uma hérnia na região umbilical. Ou também aqui embaixo. Às vezes, o bebê é muito grande, desceu muito e tem uma hérniazinha aqui embaixo. Se você tiver uma hérnia aqui, supra-umbilical, infra-umbilical, ou na região umbilical, como essa aplicatura, a gente já corrige, tá? Na hora, a gente já corrige e já corrige a hérnia junto. Então, dá pra corrigir, sim. Assim como o fechamento da diástase junto na abdominoplastia, tá bom? Vamos ver alguém que tá querendo entrar? Quem que era mesmo? Cristiane. Cristiane. Vamos ver se a Cristiane fez sem querer ou se... Oi, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ih, falhou. Falhou. Deve estar com a internet ruim. Vamos ver, Yasmin. Tá, Yasmin já respondi. Na lipo e na mastopexia, sim, precisa fazer drenagem? Cabeleireira? Gil. Gil, é... Na lipo, sim. É importantíssima a drenagem. Muito importante a drenagem. Na mastopexia, não tanto. Depende do caso, tá? Depende do caso. Às vezes eu prefiro que evite no começo. Se for fazer, faça com alguém que entenda muito, 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 que pode atrapalhar a tua cirurgia, tá? Então, aí, conversa comigo, tá bom? A Simone falando que tinha uma hernia e foi retirada também. Ó, o Dani entrou aqui também. O Dani, ele... Fala com o Dani sobre essa parte de placa, de cinta, tá? Ele é fisioterapeuta, ele entende super sobre essa parte. E vamos ver, a Maria Silva tá entrando. Conversa aqui com ele, tá aqui, gente. Aproveita que ele tá aqui. Maria Silva tá entrando. Vamos ver se ela vai entrar mesmo. Cíntia, dá pra fazer a abdominoplastia e lipo junto? Eu faço muito esse combo, Cíntia. Muito, 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 muito mesmo. Abdominoplastia com lipoaspiração. Principalmente pra lipar essa região do lado do abdômen. A região aqui dos culotes. Aí, aproveita e tira toda a parte de gordurinha das costas. A parte de cima, do meio, de baixo das costas. Do coxis, tá? E aproveita... A Maria Silva recusou. E aproveita também, muitas vezes, quem tem bastante gordura nessa região acima, né? Nas costas, na cintura, tudo. Precisa aumentar um pouquinho o bumbum. A gente coloca também no bumbum um pouquinho pra levantar, tá bom? A Gil, que é do Paraná. Que legal. Quer muito fazer comigo. Que bom. Sua amiga fez e você amou. Que bom. Obrigada, obrigada. Tem gente de longe vindo aqui operar comigo. Eu fico muito lisonjeada, viu, gente? Muito legal. Gino, passei com você em avaliação e perdi os valores. Posso solicitar pelo WhatsApp novamente? Por que você não vem no consultório pra gente ver de novo? Porque muda, né? Se você deve estar passando faz tempo. Às vezes o corpo mudou. Às vezes vou indicar lipo ou não. Não sei. Então, passa, tá? A Maria Silva vai fazer comigo. Que bom. Obrigada, obrigada. Obrigada, Maria Silva. Doutora, dá pra utilizar o que retira pra levantar? Sim, acabei de falar, Suca. Suca, né? Acabei de falar. Dá pra fazer uma lipoescultura. Então, a gente tira o excesso de gordura onde precisa e coloca onde precisa também. Tá? Dá pra fazer assim. Levantar o bumbum. Isso mesmo, Suca. Levanta o bumbum. Aí o Dani tá falando que... O Dani me ajuda. Ele entra em cirurgias comigo. E ele que coloca as cintas, as placas, os sutiãs em vocês. E ele vende. E ele tem tudo lá no centro de cirurgia. Ele tem o tamanho ideal. E o valor que ele vende é só simbólico mesmo. É menos que você compraria numa loja aí. Tá? Isso é pra ajudar vocês, gente. Tem tudo lá. Ele coloca todo o kit em vocês. O tamanho certinho. Porque tá vendo qual que é o tamanho que é necessário? Tem todos os tamanhos lá. Então, fala com ele aí sobre essa parte. Porque a parte do curativo, de colocação da cinta, é ele que coloca, tá? Vamos lá. Delenice. Elenice. Delenice. Boa noite, doutora. Quanto tempo os exames são válidos pra fazer cirurgia? Ó, legal essa pergunta, Delenice. Eu recomendo que você faça os exames de sangue no máximo, no máximo dois meses. Às vezes a gente aceita até três meses, tá? Agora, exame de cardiologia, soltração de mamas, raio-x de tórax. Dá pra aceitar até uns seis meses, tá bom? Tem como tirar pele da região pélvica? Olha que pergunta legal da Tamires. Tamires, muitas vezes, assim, muitas vezes mesmo, a menina que tem excesso de pele aqui, também tem aqui na região da periquita, né? Região do pubis, que a gente fala. Então, o que que eu faço? Eu falo, vou fazer um lifting de periquita também. A gente levanta, tá? Então, dá pra levantar aqui, tirar essa parte aqui, junto com a abdominoplastia. Isso aí já é de praxe. Se tem excesso de pele aqui, ele é... Todo o excesso é retirado também, tá, Tamires? É isso que você perguntou, né? Se você não entendeu, vem e fala. Mas é isso, tá? Geralmente, quem tem gordurinha aqui, tem também nessa região. Então, dá pra fazer um lifting da região pública, tá? A Sheila, doutora, mais uma pergunta. Eu tenho 30 dias de operada e fiz a abdominoplastia e os seios. Levantei e coloquei silicone, tá? Com quantos dias posso mudar o sutiã? Pois estou... Não, mesmo sutiã, não. Não, não. Vamos mudar já. Passa lá com a Regina, mas já pode mudar, tá? 30 dias já pode mudar, gente. Já pode colocar sutiã até diarinho. Tem gente que não suporta, que ainda sente um pouquinho de dor na cicatriz, tudo bem. Então, eu falo lá, pode colocar até um... Como é que fala? Uma gase, protegendo alguma coisa. Mas dá pra usar o sutiã. O mais importante, sempre, que eu falo pra vocês todas, todas, que às vezes o sutiã cirúrgico, ele amassa. E as meninas vêm com ele fechado, assim, amassado. Estraga o que foi feito. O sutiã cirúrgico é importante que ele precisa apertar essa mama no começo, até, no máximo, 15 dias. Depois, tem que mudar de sutiã. E eu recomendo sempre que você usa um sutiã. Que levante as mamas, coloque pra cima, de fora pra dentro. E essa parte interna aqui, não tem a compressão nenhuma, que é onde a gente quer deixar bonita. A parte interna e o colo. Então, ele não pode amassar essa região. Então, o sutiã tem que deixar tua mama bonita. Usar um sutiã que deixa tua mama firme, bonita, areolas simétricas, porque tua mama tá cicatrizando por dentro. Ela termina de cicatrizar mais ou menos com seis meses. Com três meses, ainda tá cicatrizando bastante. Então, eu quero que você tenha um sutiã que deixa tua mama bonita. Que é o resultado que eu quero. Não adianta fazer a mama, deixar lá em cima tudo, se você colocar um sutiã que amassa aqui em cima e joga a mama pra baixo, tá? Muito importante o sutiã. Se você quiser orientação, leva lá. A Regina vê, eu vejo. Tô toda segunda-feira lá, tá? É importante isso. O sutiã é muito importante. O pós-operatório, gente, é importantíssimo. Eu falo isso muito. Tô falando hoje de abdome, mas aproveitei pra lembrar essa parte aí de mama, que é importante. É importante... Ah, o sutiã, tá? Importante o pós-operatório. É muito importante. O pós-operatório é importantíssimo. O som tá vindo aqui. Tô falando hoje de abdome, vai. É, Vera. Doutora, eu tenho 1,58m, 72kg. Quero fazer abdominoplastia, mastopexia, lipo. Posso operar com esse peso? Ai, é muito relativo assim, você falando, tá, Vera? Por quê? Eu até faço exame de impedância pra isso. Porque às vezes você tá com 72kg, mas tá de músculo mais do que gordura, né? Vamos lá. Passa em consulta comigo, Vera. Passa em consulta comigo que eu vejo você. Eu já operei meninas que estão acima do peso, realmente obesas, né? E tudo tem uma indicação, tudo tem um jeito, porque se você não consegue emagrecer, ou se você gosta do seu peso, você não quer emagrecer. Então, isso é uma conversa que você vai ter comigo lá no consultório, tá? Eu já operei meninas que estão acima do peso, sim, e tem um motivo pra ter feito essa cirurgia. Tá? Então, Vera, não dá pra você falar pra mim. Eu tenho tanto de altura, tanto de peso. Assim, falando, não dá pra saber. Eu tenho que te ver, e tem que ver o que você quer, o que te incomoda. Eu vou mostrar o que vai sair na cirurgia, o que dá, o resultado que dá. O que eu falo pras meninas? Não pense que a lipo e o abdômen vão te emagrecer. Eles só vão motelar teu corpo, tá bom? Então, vai lá no consultório. Eu vejo, mostro pra você direitinho o que você pode esperar da sua cirurgia, tá? Se você vai precisar emagrecer ou não. A Larissa está perguntando se prótese, só prótese, o pós dói. Não, geralmente não dói muito, não, tá? Doiria se você fizesse por trás do músculo, mas assim, raríssimos casos eu faço, né? Por trás do músculo, raríssimo, raríssimo. Geralmente, por cima, geralmente não dói, não, tá? Mas eu diria que não dói muito. O que dói mais, realmente, que as meninas se queixam mais, é a lipoaspiração. Ai, 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 o pessoal que eu sei de silicone, né, Ingrid? Doutora, pode falar de silicone? Só uma perguntinha. Qual a diferença da técnica dual plane para submuscular? Tá, vamos falar rapidinho. Aqui eu fiz uma mama, né? Então, nós temos o músculo, peitoral, e aqui a mama. Aqui é o tecido mamário todo. A prótese pode ser colocada na frente do músculo. Na frente do músculo, tirando aqui, recobre no músculo, na frente aqui do músculo, tem uma face. Então, a gente pode colocar entre a face e o músculo, que é a técnica que eu mais gosto, que eu acho bem legal, que fica firme, fica bonita, fica projetada. E tem uma técnica que é aqui, abaixo do músculo, tá? A dual plane é quando a gente corta o músculo, esse músculo levanta, então fica uma parte coberta pelo músculo, e essa parte de baixo não fica coberta pelo músculo. Essa técnica é legal, porque deixa a maminha, a mama montada em cima, alta, e ela não fica aquela mama característica de submuscular, que é aquela mama que fica mais achatada, mais lateralizada, assim. Então, ela deixa a mama mais projetadinha. Deu pra entender? Vamos ver. Se não deu, você pergunta de novo, tá bom? A Carla tá falando que é ali pro toy. Ah, não, o Léo falando, né? Ah, mas é assim, é uma dor que... É o que eu falei, se você ficar com a cinta direitinho, não tirar, tomar banho de gato no começo, tudo bem, dá pra aguentar. Tenho 17 anos e meu pênis tem 22 centímetros. O que é isso? Que absurdo. Entendi a minha explicação. Tem gente que não devia entrar numa live se a pessoa não tem estrutura intelectual pra compartilhar numa live, né? Não tá falando de abdômen e não plastia. Boa noite, doutora. Hoje faz exatamente 16 dias de abdômen e não plastia, pois estou usando a malha com a faixa. É a mesma coisa das placas? Sim, é o que o pessoal chama de placa, né? E tem gente, é assim, tem uma plaquinha que é uma placa, é uma estrutura de espuma, é uma espuma, né? Tem a cinta e tem uma faixa na frente. Muitas vezes a gente precisa pôr as três, tá? Em alguns casos só duas. Então depende do caso, depende da cirurgia, tá? O Daniel tá aqui, ele pode ajudar. Ele pode ajudar a responder essa parte aqui toda, tá? Mas o que a gente coloca é o que é o necessário pro teu pós-operatório. Você pode ter certeza. Se o teu médico colocou uma faixa, se ele colocou placa, ele vai colocar de acordo com a cirurgia. Porque a gente tá operando, a gente sabe como é que você foi operada. Então a gente coloca o que é necessário. Eu acho que você foi operado com outra pessoa, não é isso? Por estar perguntando. Mas o Daniel tá aqui pra te explicar. Vamos lá. Aí o Daniel falou, a placa a gente usa no caso de lipo. Por quê, gente? A lipo é totalmente descolado tudo, né? Então é colocada, na verdade não é uma placa, é uma espuma, né? Uma espuma que a gente coloca pra toda essa parte, inclusive aqui do lado, fica aderida. E aí põe a cinta por cima pra segurar. Então tudo tem a sua necessidade. Pri perguntou quando é feita a lipo, também é feita na região pélvica. Sim, sim. É um complemento do abdômen, Pri. É um complemento, sim. Vamos ver. Tá chegando aqui no final da live. Alguma outra pergunta? Ótimo. Muito obrigada, gente. Muito feliz com o resultado. Estou com oito dias de abdominoplastia e estou tendo umas crises de tosse. Meu Deus, parece que vai arrebentar tudo. Meu Deus, faz algum mal nos pontos. Olha, Carla, fica tranquila porque os pontos são muito fortes. Pra você arrebentar um ponto tem que fazer muita força mesmo, sabe? É algo assim, né? Tem que ser muito agressivo pra você arrebentar um ponto. Claro que dói. Mas segura o máximo. Toma... Faz, olha, uma coisa muito legal. Muito legal você tomar mel com própolis. Pega uma colher de mel, coloca um monte de própolis em cima. Isso, inclusive, ajuda na imunidade, hein, gente? Quem tá me ouvindo aqui, vamos melhorar a imunidade. A gente tá numa época que você tava com a imunidade lá em cima. Hoje eu ouvi uma notícia fantástica. Uma senhora de 105 anos de idade passou pelo segundo COVID. Segunda doença de COVID. Tá com a cepa nova. Passou ilesa. Por quê? Porque essa pessoa tem imunidade lá em cima. Imunidade ótima. Desde traz longevidade. Você supera doenças. Você tem mais qualidade de vida. Então vamos tomar esse mel. Você toma mel com bastante própolis. Com umas 25 gotas de própolis. Coloca na boca. Você vai ver que dá pra tomar direitinho. Eu faço isso muito, tá? Ajuda muito e a imunidade melhora bastante. Eu gosto muito de... De... Tudo que é natural pra você melhorar. Porque o que faz você ter uma boa saúde é o alimento. O alimento é a maior droga que a gente pode tomar. Mais importante, né? O que você come é o que você vai ser. Então toma própolis pra melhorar essa tua tosse. Coloca um travesseiro, segura. Evita jogar força no teu abdômen, tá? Que realmente não é legal. Não é legal você tossir muito forte depois da cirurgia de abdômen. Tá bom? Faz isso que eu tô te falando. Mel com própolis vai ajudar muito. Diariamente o mel com própolis... Pra quem tá com tosse, ele até melhorar. Não vai fazer mal, não. Tá? Claro que você segura pra não engordar muito, né? Também muito mel, né? É muito calórico. Mas é muito boa pra imunidade. Doutora, comente sobre as percas de procedimento quando engorda muito. Perca de procedimento. Não, Cleide. É o seguinte. Imagina uma menina magrinha que engravidou. E quando ela engravidou, ela começou a comer muito. Ela engordou 30 quilos. O abdômen dela vai ficar diferente depois. Então, é a mesma coisa. Você fez uma cirurgia de abdômen e aplastia. Ficou bonitinha. Ficou legal. Você engravida. Você engorda muito. Tudo. Não é que perdeu. É que você não se cuidou, né? Aconteceu alguma coisa. Tem gente que ficou até doente mesmo. Tem algum problema de tomar muito corticóide. Alguma coisa assim. Então, pode acontecer sim de perder. Mas se você mantiver teu peso, se exercitar, se alimentar bem, não vai perder a tua cirurgia. Tua cirurgia é pra sempre, né? Tá bom, Cleide? Deu pra entender? O Luiz Gamação tá aqui. Olha só, Luiz. Legal a participação. Pra quem não sabe, gente, no hospital que eu trabalho, tem um grupo, né? O cantor é o Dodô Douglas. Ele é o cantor lá. Ele é enfermeiro do hospital. E eles vão fazer uma live agora. Eu recomendo falar pras meninas. Vamos aproveitar, melhorar o astral, né? Isso também é uma coisa que ajuda na imunidade. Você ter a cabeça boa. Eles vão fazer uma live no YouTube. Depois eu vou pedir pro Luiz passar aqui. Coloca aqui, Luiz, qual que é o YouTube. Gamação Oficial. Vai ser no dia 10, sábado, às 19 horas. Uma live sobre eles. É o grupo Gamação. O grupo tem 25 anos. Tão com nova repaginado aí. E tão voltando com tudo. E é legal que o enfermeiro que canta é lá do hospital. É muito legal isso, né? Vamos incentivar, né? Esse grupo que tá bem legal. Tá atuando muito bem. Aí, ó. O Luiz tá chegando aí. Fala aí. Segue o Luiz. Aí, ó. Vem uma ação oficial. Que vocês vão ver que vai ser bem legal essa live. Vai ser bem interessante. Inclusive, o pessoal do laboratório. Lá do hospital San Genaro. Vai participar também com os exames, né? Os exames que todo o grupo vai fazer lá. Do Covid. Pra poderem fazer uma live. Em perfeitas condições de saúde de todos, né? Então, vai todo mundo participar lá. O pessoal do laboratório. Eu tô oferecendo pra ajudar o pessoal lá da live do Gamação, tá? Vamos ver mais uma pergunta. Muito obrigada pela atenção, tá? Que bom. Que bom que você gostou dos esclarecimentos. Foi importante. Tá? Mais segurança. Importante. Importante essa segurança na cirurgia. Muito importante você se sentir segura. Eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta. Alguém quer participar ao vivo. Tem três minutinhos aqui. Porque eu gosto de deixar essa live com uma hora. Pra não ficar cansativa também, né? Mas eu quero tirar todas as dúvidas de vocês. Tá? Mais alguma pergunta? Aí, ó. O Luiz tá falando. A live vai ser 19 horas no dia 10. Tá, gente? Legal. Vamos ouvir um pouco de pagode. Gostoso. Não animar, né? Tá todo mundo meio... Dentro de casa. Vamos dar uma alegria pra todo mundo aí, né? Vamos lá, Vera. Estou com 45 dias de redução de mamas. O seu esquerdo está muito dolorido. Mas não está vermelho nem quente. É normal. Vera, às vezes a gente tem que dar muitos pontos. Muitos pontos por dentro pra montar. E às vezes a gente usa uma técnica diferente de um lado do outro. Por quê? Porque muitas vezes a mama não é igual, né? Então, muitas vezes eu preciso fazer um retalho diferente de um lado que do outro. ou dar pontos a mais de um lado que do outro. Essa mama é mais lateralizada, mais caidinha de um lado que do outro. Tem que tirar mais pele ou mais tecido mamário, né? Às vezes pra equilibrar. Porque nem toda mama é simétrica. Tem mais simetria. Então, muitas vezes pode acontecer de um lado doer mais pro outro. Um lado ficar mais inchado que o outro, tá? Mas você tá com 45 dias. Vamos dar uma olhada. Passa lá no consultório. Eu tô lá segunda-feira de manhã. Passa lá pra eu ver. Você passa lá com o Daniel e tira. E me chama. E aí eu vejo você, tá? Mas nos 45 dias, geralmente tá tudo muito bem. Já tá bem, cicatrizando bem, entendeu? A dor é comum. Principalmente, eu quero que você saiba, principalmente quando muda a temperatura. Você já viu quem quebra o braço, por exemplo? Quando muda a temperatura, a pessoa sente dor. Acontece isso com quem opera também, tá? Então, às vezes você sente um pouco de dor com a mudança de temperatura. É comum acontecer isso, tá? Fica tranquila. Se não tem nenhuma alteração na pele, não tem febre, não tem nada, tá? Mas se quiser, eu vejo. Pra tirar sua dúvida. Boa noite, doutora. Eu operei faz seis meses. Lembrando que foi com você e minha barriga está perfeita. Ai, que bom. Mas o corte está com hipertrofia. Já passei pomada, não sei o que fazer. Me ajuda. Tati, vai no consultório, segunda-feira. Gente, quando começa a ter hipertrofia, quando começa a ter queloide, quando a cicatriz começa a alterar, começa a mudar, a crescer, começa a coçar, começa... Se você sente que a cicatriz está ativa, vai lá, que às vezes tem que fazer uma aplicaçãozinha pra impedir que cresça, impedir que forme queloide, entendeu? Mas passa. Passa lá pra eu ver o que dá pra fazer, tá? Passa lá. Segunda-feira estou lá no consultório. Toda segunda-feira nós estamos no consultório. Eu, o Daniel está de manhã me ajudando nos curativos. Essa segunda ele não vai estar, mas eu estou lá. E está mais ou menos tranquilo, né? Porque tem muita gente que está com receio por causa da pandemia. Mas eu estou lá e eu faço os curativos de vocês. Passa lá, tá bom? Essa segunda eu vou estar lá. Então eu vejo, tá? Sua mama, eu vejo tua cicatriz. Se não der nessa segunda, na outra, tá bom? Vamos ver. Tem alguém querendo entrar? Olha só. Terminando a live, vamos ter alguém pra participar ou estender um pouquinho porque eu gosto quando alguém entra pra conversar comigo. Vamos ver se ela vai entrar. Sabe o que eu queria, gente? Quando entrar alguém, eu sempre esqueço de falar isso. Tira um print, depois posta e me marca. É legal, né? É legal saber que vocês estão participando. Então quando entrar alguém, tira um print, tira uma foto. Posta, me marca, que eu reposto, tá bom? Porque eu acho muito legal a participação de vocês. Eu esqueço sempre de falar isso, agora que eu lembrei. Então, depois eu tento fazer um filminho falando isso pra vocês saberem. E a gente compartilha, né? Eu acho que ela tá tentando entrar, não está conseguindo, né? Raquel Ferrari. Oi, Raquel, tudo bem? Ela quer saber sobre necrose na mama. Vai fazer um reparo. Qual o perigo? Necrose é morte de tecido, né? Então, ela não está conseguindo entrar. Que pena. Necrose é quando morre um pedacinho do tecido. Isso pode acontecer, mas é muito raro, tá? Muito raro mesmo. Ainda mais quando é retoquezinho e coisa pequena. É quase que impossível, Raquel. Tá bom? Fica tranquila quanto a isso. A Crença perguntando se o consultório continua na Vila Olímpia. Continua firme e forte na Vila Olímpia, na Rua Helena, 170, conjunto 143, tá? Quem quiser, esse endereço. As meninas estão aqui, as secretárias. Quem quiser mais alguma pergunta, manda aqui pra mim no direct. Eu respondo, tá? E, gente, a Maria Eduarda tá colocando aqui até o telefone do WhatsApp pra vocês entrarem em contato. Adorei falar com vocês. Passa rápido, né? Já passou, já tá extrapolando aqui o tempo. Adorei falar com vocês. Lembra aí da live dia 10, tá? Eu vou estar ligada aqui. Fala aí com suas amigas. Animação, né? Coloca lá. Vai estar lá no YouTube, lá do Gamação Oficial. Eu também tô com essa live. Vai ficar salva no meu canal do YouTube também, tá? E eu não sei se tá como SaberViver.tv. Agora tá como Elódia Ávila, ou doutora Elódia Ávila. Procura lá. Ele tá, acho que, em mudança o nome do canal. Assim como mudou aqui o nome do Instagram, tá? Mas a gente tá aqui. Quinta-feira, vamos voltar de novo. Eu vou trazer novidades pra vocês. Vou procurar sempre trazer o melhor pra vocês, tá bom? Quinta-feira de novo, 19h30. A gente se encontra aqui. E tenha uma boa noite todas. E muito obrigada por terem participado, tá bom, gente? Um beijo. Saúde pra todas nós. E aí E aí E aí Obrigado.